A Expo Inter é uma oportunidade para a URGS mostrar à comunidade sua produção e ensino, pesquisa e extensão. Alguns cursos, como agronomia e química, levam até a feira alguns de seus trabalhos sobre produtividade rural e sustentabilidade. Então aqui a gente está expondo a parte de extração de óleo essencial, um pouquinho da análise de petróleos, biomassa e de biodiesel. Então aqui tem um equipamento onde a gente faz a extração do óleo essencial, no caso aqui a folha do eucalipto, onde é aquecido e a água arrasta o óleo essencial que é coletado. Então aqui a gente mostra para o pessoal que vem aqui na feira um pouquinho desse trabalho. Vários agricultores já passaram por aqui na Expo Inter perguntando o que eles poderiam fazer com a matéria-prima deles. É claro que aqui no Rio Grande do Sul a matéria-prima que tem mais abundância seria realmente o arroz, mas entre outras também tem agricultores de pequeno e médio porte que também produzem cachaça, por exemplo, na qual geram-se também a palha, gera o bagaço da cana. Eles perguntam muito o que fazer com esse resíduo. Eu trabalho com secagem de milho. Na verdade a gente faz diferentes métodos de secagem e vai ver isso no final do trabalho com análise do que vai afetar a qualidade do milho, para fazer rações para animais, também para ver várias qualidades físicas, químicas, vai ter fungos, micotoxinas que são bem perigosas para a saúde humana, se for consumidas por pessoas ou por animais, isso pode causar até a morte. Então a gente faz essa pesquisa, vendo qual vai ser a ocorrência dessas micotoxinas, é a parte que eu trabalho, em relação à temperatura de secagem do milho e os diferentes métodos de secagem também. A gente também desenvolve a parte de petróleo, onde a gente estuda frações pesadas desse petróleo. A gente tem dois projetos desenvolvidos no nosso laboratório. Um das análises de frações extra pesadas e outro também é de desenvolvimento de um novo laboratório, de infraestrutura para a construção de um laboratório, que vai ser analisado só frações pesadas de petróleo. Então a gente pega as diferentes frações, principalmente as mais pesadas, e estuda. As três linhas principais seriam os nitrogenados, os sulfurados e os oxigenados. Devido aos problemas ou nos equipamentos de corrosão ou problemas ambientais que são gerados a partir desses combustíveis. Nós temos um grupo que trabalha muito na área de óleos, óleos essenciais, extrato de óleos essenciais de plantas. Um outro grupo trabalhando na parte de biodiesel, produção e purificação de biodiesel. Temos um processo de purificação que não produz resíduos aquosos, o que seria uma modificação bastante significativa para o meio ambiente. Alguma coisa sobre petróleo, nós temos um trabalho interessante de recuperação de, tanto de áreas degradadas com petróleo, na parte de recuperação de resíduos, quanto também na parte de aproveitamento do próprio petróleo e em outras coisas que também tem um impacto ambiental. O biodiesel é um biocombustível produzido de sementes renováveis, assim como também da gordura vegetal, do sebo bovino. E é utilizado principalmente como combustível misturado ao óleo diesel. O excesso de pirólise dessas matérias-primas a gente faz num reator, um reator pequeno, de quartzo, que é queimado, essa matéria-prima colocada dentro desse reator é queimado em torno de 900 graus. Quando a gente queima a matéria-prima, aí vai sair as frações líquidas, que é o bioóleo, aqui, sai a fração gasosa, que também a gente vai estudar, e fica a fração sólida, que é o carvão. Vocês podem ver que o bioóleo produzido da palha da cana, por exemplo, fica assim. E qual seria, para que serviria isso? No caso, esse bioóleo, ele vai substituir o petróleo. No caso, o petróleo é um tipo de bioóleo também, só que no caso ele não é renovável. E essas matérias-primas são renováveis, então por isso que a gente tenta fazer um bioóleo de matéria-prima renovável, que é o que interessa para nós na pesquisa. Aproveitar os resíduos que são, no caso, queimados, e gerar também outras matérias-primas úteis para a indústria química, entre outros. A palha da cana foi escolhida porque a gente tem já uma parceria com a Petrobras, e a Petrobras trabalha com a cana-de-açúcar já há um bom tempo. Então, com essa parceria, eu peguei a palha seca para fazer esse bioóleo, que é o que a gente está estudando agora. E o outro projeto da casca de arroz foi feito por uma colega minha, que está fazendo também o mestrado, e ela também fez um levantamento econômico aqui no estado, e viu que a casca de arroz é o resíduo mais produzido atualmente aqui no estado. Porque o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz atualmente no Brasil. Faço parte do grupo de suplementação animal de ruminantes. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho, mostrando alternativas para o pequeno produtor. E nós usamos produtos e subprodutos das lavouras, que geralmente são postos fora. Então, com isso, o pequeno produtor vai aproveitar, vai baratear custos. Nós estamos aqui com os produtos, que geralmente, como eu falei, são desperdiçados, e nós formulamos sais, formulamos blocos. A finalidade disso é mostrar, diversificar as formas de energia para a suplementação dos animais. A gente formula sais energéticos e proteicos, né? Então, a diferença, a composição deles é raspa de mandioca, folha de mandioca, torta de girassol, ureia e sal mineral, né? Então, a gente faz sal energético e proteico. A diferença é a quantidade de raspa ou de folha de mandioca, né? Porque, como eu já disse, a raspa é rica em energia, então, se tu coloca mais raspa, fica um sal energético. E aqui, no caso, um sal proteico, que tem mais folha de mandioca, né? Bom, esse daqui a gente coloca o sal para alimentar o consumo, né? E ele come, o animal come em torno de 400 gramas por dia, né? No caso, a gente achou outra alternativa, com os mesmos produtos, fazer esses blocos multinutricionais, também com as mesmas composições, né? Só que aqui a gente acrescenta cal e melaço. E o que restringe a alimentação dele diária é a dureza, né? Enquanto o animal come de 400 gramas, esse daqui, mais ou menos, desse daqui ele chega a comer até 100 gramas, né? Pela durabilidade, então, o animal só lambe e não consegue morder. A importância desses sais, desses suplementos, é evitar que o bicho perca peso, né? Principalmente quando tu tem passagem de baixa qualidade, né? O grande problema, assim, que eu tenho sentido nessa interação entre o agricultor e a universidade, porque a universidade em si, ela é um pouco fechada, realmente, para mostrar, assim, para o público. Então, a expoinda está sendo, assim, ótima nesse sentido, para poder mostrar ou interagir com o público em geral que não conhece muito bem sobre esse assunto, né? E também, claro, com relação, fazer uma relação entre os agricultores, as pessoas que têm interesse nessa área. Na verdade, o polo é feito para ter interação com os produtores, estar à disposição dos produtores. É para eles, né? É a difusão de tecnologia que tem que chegar a eles. Não adianta a gente gerar tecnologia que não chega aos produtores. Então, lá a gente faz bastante dias de campo e aqui a gente está tentando explicar para eles, falar que existe isso, que eles podem ter acesso a isso aí gratuitamente para melhorar o seu rendimento de grãos e ter uma maior produção, né?